Eu sou o destino, Joculano. O que o senhor quer comigo, afinal? Esse seu trabalho na novela me interessa. Eu vou indicar uma atriz de cada signo. O importante é você ter certeza que vai funcionar pra novela. A sua consultoria astrológica é fundamental pra gente. Vou falar com as atrizes, então. O que é isso? As coisas vão acontecer muito rápido daqui pra frente. Não se desespere com nada. Sou eu, Joculano. Joculano? Eu tô maluco. Joculano, como é que é? Você some, não dá notícias. Ontem a gente ligou pro seu celular e nada. Assim não dá. Eu me preparei. Aprendi a trabalhar com as atrizes. Cada um mundo da sua maneira. Eu te amo. Obrigado.